Bem vindos a mais um vídeo de hi-fi rush e vamos continuando aqui para fazer essa parte onde eu vou sofrer com o timing e... oh! Olha só! Ah, sódio! Excelente! Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá, hum, escondidinho! Tentando se desconder de mim, não é? Mas agora quem vai sofrer que sou eu? Tristeza! Ué, não tá indo... Tá, vou ter que... ah! Ali no fundo... Ah, eu já deveria ter imaginado. Não adianta nada, vou ter que descer aqui. Vai lá, Peppermint! Quer ajuda? Perfeito. Epa, nodo caiu! Nodo caiu! Eles não parecem pesados. Acho que eu consigo botar de volta no lugar. Perfeito, só você precisa... Ah, amassou o chão aqui, rachou! Isso porque não é pesado. A boa e velha dupla dinâmica! Ué, onde que eu faço? Vai que em sua, Max! Pronto para encarar! Vai lá! Que soco certeiro! Mas que sacanagem também, ao mesmo tempo, me fez descer. Você tá bem? Oh! Desculpa! Pelo menos agora ele foi derrotado. E eu posso prosseguir. Mara, cara! Vai me fazer esquecer como faço para descer! Tinha que esbarrar! Quem projetou esse lugar, eu vou falar umas verdades! De fato... Esse lugar tem cada coisa! Tem nem necessidade disso, mas tem! Só bem fiel! Perfeito! Agora tem que vir aqui! Oh, tristeza! Lá vem o sofrimento! Tá, o timing aqui é bem, bem, bem diferente! O meu timing tá bem diferente! Meu, apertei! Ah, no último! Apertei antes, agora foi o meu mesmo! Apertei depois! Ah, esse aí não foi difícil! Esse daí foi até mais justo, na minha opinião! Parece ter uma rota perto do fluxo de dados principal. Que bom que todos os nodos estão ativos! Então é só voltar para o nosso amigo robô lá embaixo! Dê-me no outro lado! É muito isso, filho! Ah, então é ali que eu voltaria! Não tá explicado porque que no vídeo anterior eu não tava conseguindo passar daquele lugar! Eu sabia que em algum momento eu teria que voltar por aqui! Interessante! Interessante! Ele tá entrando ali pelo lado ao invés de entrar pelo lado pela forma certa! Mas tudo bem! Hum... Pode, eu vou ter que descer! Até mais alguma coisa aqui? Nada! Tomara que isso me leve à câmera principal! Tá bom! Tá explicado que eu... Cuidado! Queda brusca! Obrigado por colocar o aviso depois de eu já ter caído! Que bom! E aí, nem... Que bom! Desculpa! Tá bom! Que bom! Eu tenho que ir embora! Vai a ter caída brusca! Mas eu vou mandar um minuto! Eu tenho que ir pra jogar! Porque eu vou jogar! Que bom pra você. Isso que eu faço com o RH. Veja, meu caro. Um oasis em meio à sujeira. Ótimo para a concentração. Eu devia ter percebido isso antes. Os trabalhadores querem paz e sossego. Tantos tutos, tanto espaço vazio. O escritório do futuro. Tem ratos aqui. Um pequeno preço a pagar. Vou propor isso à chefia e botar o plano em prática. Interessante. Tá bom, né? Se não fosse difícil chegar aqui. E legal que a rampa nem escorrega. Pra realmente o jogador conseguir entrar aqui com facilidade. Quanta segurança pra um... Doutor de ar. Não é nem isso. Já é quando resolve travar. Denuncie todos os ratos. Literais ou não. Tá bom, né? Puxa aí. Pula certo. A movimentação aqui fica muito limitada e travada. O tempo dele fica bem limitado também. Lembrei-te sobre o tempo do laser. Apaga depois das... Apagar depois da instalação. Ups. Acho que alguém esqueceu. Pum. 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 Pausa. Pum. Pausa. Pum. Pa-pum. Que maneiro. Maneiro. Ah, vamos tirar aqui. Não tem problema com esse dedo não. É mais fácil. Opa, pera aí. Acesso ao ala 1. Perfeito, mas antes Me curar porque eu também Não sou de aço Vamos descer Eu achei que eu ia passar no outro lado Ah, tristeza Eu tava esperando ela Aqui não vai abrir, abriu Ué, se agora abriu Por que eu tenho que voltar aqui? Ah, deixa quieto Não, eu queria voltar ali no outro lado Deixa eu voltar Não, eu perdi coisa Ah, vamos falar com você Tranquilo Perfeito Ah, eu queria Eita, esqueci disso aí Espera, o que? Não consigo voltar pra cá Perfeito Tá, eu vou tentar voltar então Pelo visto Tem que ver como é que eu vou fazer ali Tem que ter um jeito de subir Eee, lasqueira Tem que ter um jeito de subir ali Não, não é isso aqui que eu tenho que quebrar Ah, 3, 2, 1 Não, caiu Não, caiu Oh, Luiz Corre, pula e vai E volta aqui Perfeito Tá, agora eu tenho que ver como é que eu vou fazer aqui Não faz muito sentido Ser por aqui por cima Mas Pior que ele não pula tão alto Não tem algum ponto aqui que é mais alto Vai ser alguma coisa ali que eu pudesse agarrar Tá, parece que não tem nada aqui Eu não sei formas de passar pra cá Deve ter alguma forma Deve ter alguma coisa Da qual eu não tô encontrando de forma alguma Então Sinceramente Eu não sei Não sei mesmo o que fazer Não tem nada aqui que o Macaron possa fazer Então, bom Eu vou ter que deixar isso aqui passar, né Não tem jeito de passar pra cá Até onde eu sei Ali em cima Obviamente eu não vou conseguir Vai ali embaixo Tá, eu vou deixar isso aqui quieto por enquanto Talvez isso daqui seja Pra vir depois Isso daí vai fechar Eu vou cair Eu sabia Ah, se eu tiver segurado um pouquinho mais É do outro lado Vem que podia ter um botão pra virar automaticamente Perfeito Tá, vamos descer aqui Tá, vamos descer aqui porque eu não tenho muito que eu possa fazer Mas eu vou voltar aqui Vim que tem coisa aqui Pera Apesar de que eu já vim aqui É aqui, eu vim correndo O que eu não consegui foi isso daqui Será que é através daqui que eu passo? Oh, vou ultrapassear um pouquinho Modo foto Vou ultrapassear um pouco Hum Tá, sobe ali em cima É, pelo que parece Realmente é isso Vai ter que subir ali em cima Pra poder passar Bom Modo foto serve pra isso Tá, agora eu tenho que Seguir pra cá Foi mal, mas é divertido Tinha alguma coisa ali em cima Uau Você conseguiu mesmo Bom, quer dizer Como confiar de verdade num humano O quê? Eu sou o cara mais confiável do mundo Olha pra mim Não Por que te deixaram entrar no projeto Armstrong? Você parece um daqueles hipsters Hipsters? Olha essa calça Só pra constar Eu fiquei ofendido Mas estou de saída agora Por que não? O elevador central tá funcionando Você pode acessar o lift pra sair Que amigo robótico legal você arrumou Hã? O quê? Não Ele zoou as minhas calças Ai, e daí? Terminamos por aqui Pegamos o elevador descendo E aí vamos no lift pra lá da coça Pois eu, Sr. Chai, gosto da sua calça Sou muito estranho Mas valeu, cinema Eu por aí sem querer uma fala Que droga Culpa sua Tá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Não, esse dali eu já vi Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra mim Não 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 Então por que falar que tem um Espera, que é isso aqui? Tiro de perna Talvez seja isso aqui mesmo Já pra mim está muito diferente aqui Eu não tinha percebido isso antes Tá, deixa eu ver Contra-furto Eu não uso nada que envolva defesa É melhor alcançar o inimigo capturado Caraca, que bacana Vou comprar isso aqui Achei bacana Posso vender Posso vender esses ataques Que eu achei inúteis Minúteis É Legalzinho até Vamos de pontuação Interessante Deixa eu botar pra comprar um desses daqui Melhoria de ataque especial Chip adicional Chip adicional acho que vale mais a pena Tanque de vida Nem tanto na real Tá, vamos voltar ali Eu vi que tem alguma coisa aqui Tá, que bom Mas quero vir aqui Tem que ter alguma coisa aqui Então Vou subir Talvez eu pulei É muito errado Isso Não Que besteira Não me coloca ali não Não é aqui Pra onde é aqui? Nesse daqui Sobe um pouquinho Pula Perfeito Não Vai pra lá Ah Pelo menos ele não caiu Tá valendo Isso Com calma O que foi que eu tinha visto uma lupa ali? Aonde que eu vi quando eu tava lutando? Não Cai É aqui em cima Pera É aqui embaixo Ou em cima? Não Acho que é em cima mesmo É em cima que tem Lá vou eu ter que Você tá me zoando Não Você tá me zoando Que era só ter feito Diz que não Tá, caí ali Mas me diz que não é só subir aqui Cadê? Se for só subir aqui Era só subir aqui o tempo todo Tá, só Tem que pular certo Tô Causando problemas aqui Chai, pula certo Isso Era tão fácil Reflexões sobre nodos de dados Às vezes eu gosto de olhar para todos esses nodos de dados E pensar Cara São dados pra caramba Tipo Nunca acaba E os dados são tipo Muito pequenos Então deve ter muitos dados Nem todos esses Em todos esses nodos E quem está tomando conta disso Ninguém sabe Talvez tem alguém por aí Que tipo Curtir muito dados Muitos dados Ou talvez alguém Que só goste de coletá-los É Deve ser isso Os dados podem ser qualquer coisa Ou nadinha É Tá bom Acho que eu Peguei tudo aqui Só aquela outra parte ali Que eu Me decepcionei Que eu não consegui Eu queria Really? Ok Excelente Para baixo Eita Foi a ponta Ficou uma toda Eu achei que ia só um pedacinho Cadê os inimigos? Fase de elevador Fase de elevador Fase de elevador Nunca dá pra ser fácil, né? Reclama não Eu quero Eu quero luta com o elevador Cadê? Isso Excelente Perfeito Agora Só deixar eles Lutarem por mim Mais mulher Pega Me Pega Vem Vem Vamos Vem 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 Sai, sai. É ruim que a câmera fique prendendo ali onde não deve. Vem cá. Vem! Tem, que lindo, hein? É assim que é bom Dá licença Macarrão, vai lá Tem que esperar o macarrão Pronto Excelente Você tá bem, cara Você tá bem Como assim, cara? Você não tá bem, não, vai Deixa eu ver, tem mais alguém aqui Ah, fala que tem mais um Calma Uh Inimigo voador Vamos tentar atacar juntos e ver se conseguimos derrubar essa coisa Vamos lá Hum, sabia que ia ter isso Ah, achei que eu teria a chance de atacar ele Espera, o que? A pior hora pra usar os íbuns é quando as garras ficam amarelas Ok Ou seja, sempre Ah, lá vem Peppermint Dá uma mãozinha Cadê? Valeu, Peppermint Esse real me ajudou Ah, eu tava indo tão bem até ele aparecer Pronto Essa foi divertida, o que será que nos espera? Que minuto É muito isso que eu não vejo essa cara dele Perfeito Categoria D Se eu não tivesse tirado a cena nessa última batalha Ah, foi pouco, vai Foi pouco O Lyft deve estar logo ali E estamos mais perto da cósica Funcionou muito bem Vocês me dando uma folga Agindo como um time É o que temos que fazer, carinha Somos um time É Make up Viu? Shai, não sei de onde você vem Mas o time ajuda Dali em cima tá fechado Tem mais alguma coisa escondida aqui? Nada Eu acho que agora vai ser chefe Acho muito que a gente vai enfrentar cósica agora Opa, que eu vi isso aqui Hum, maneiro Hum, se tem mais alguma por aí Eu não conheço Tá, vamos fazer a última checagem aqui Vai que tem alguma coisa que pode ser útil pra mim Contra furto não Lançamento está Segure x Solte pra ativar Olha só que interessante Pode ser usado no combo Pelo que eu vi Cadê? Não, é aqui que ela tá Só verificar Só verificar Lançamento está Pode ser usado Ah, pode ser usado durante o combo O que foi que eu falei ali? Pode ser tudo Tá, então posso tá fazendo isso aqui Hum, ok O defeito que eu achava que tava preso conseguiu escapar O que que tá rolando? Ele também ajudou a consertar o sistema de segurança Eu devia estar com raiva, mas digamos que meus sentimentos são ambíguos É, ambíguos Um vago elogio Deu assim Ou seja, letra geral pro rapaz Se o encontrar, avise Oh, ela é um amor de pessoa, não é? Essa é a única chefe que eu vi elogiando Mesmo o cara não fazendo parte da equipe, ela ainda deu um elogio Ela é uma chefe de verdade Opa Aviso sobre as obras do Lift Conversa entre setores de Vars De Vasser Eu não vou ler os números E Tech78 Ou Tech78 Prefiro o Tech78 Eu sei que você fica cobrando a gente por causa das obras do Lift Mas parece que o marketing quer anúncios ao longo da rota É um transporte só pra funcionários E a gente vai poder gastar nossos créditos e bebidas e produtos do Zanzo Então não sei pra que o marketing entre setores Mas deixa pra lá Só que Mimosa quer as placas mais para baixo Ela quer que a gente dê de cara com os produtos Os operários não sabem se foi literal ou não Então eles estão apostando que foi É melhor espalhar a notícia Se eu fosse você, tomaria cuidado pra não bater a cabeça Obrigado por avisar Nossa, tá vindo muito chefe agora Vai vir chefe Ipa, 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 ipa Uau Cuidado, Charles Eles estão prontos pra te emboscar no Lift Ah, esses caras são tipo o outro lá em cima Eles não me conhecem Viu? E aí, colegas da Wanderlei Vão pegar o Lift? Sim Arma de segurança 2 Defeito encontrado Paguem ele É ela Esse é o plano que consertou o sistema, cara Imbecis É um defeito Quebrei Bagging ele E aí, eu posso ajudar? E aí E aí E aí E aí E aí Ei, foi mal, cara. Quem é isso para não começar? Eu não quiser. Segura ele. Ah, segui. Bala da acóstica. É sério pior. Eu ia falar que neles eu não ia bater, mas o Shaggy já fez isso. Oh, tristeza. Perfeito. Eu acho que tem tempo, espero que não tenha. Eu quero... Um ventinho no rosto. Sabe, isso é até revigorante. Fico feliz que esteja gostando. Um desastre. Pessoal. Eu vou começar. Um surpresa. Vem cá Você Toma essa Ah, não consegui Não, cara, não vai pra longe não Vem cá, tu é amigo Tu é da família, vem, isso Vem cá Perfeito Faz o seguinte então Deixa eu explorando enquanto você cuida deles Vai lá, cuida deles Opa, carinha aqui, eu cuido dele Cuida dos outros aí, Peppermint Vamos lá Ah, caramba, dá uma ajudinha aí também Boa Cuida deles aí, Peppermint Vamos lá Opa Opa Obrigado, ainda assim ajudou aqui Uhum Sai daí, gente Tem mais prioridade Vem cá Uh, laser errado Se foram Se foram É aqui que eu quero quebrar Uhum Uhum Tio do laser Vem cá Você vai atrapalhar Então Sai da brincadeira Uhum É, tem mais nada por aqui não E aí camarada, de boa? Oh, conversa com o meu amigo aqui, o macarrão Faz um bom espaguete Oh, tu gosta de pimentinho? Oh, tu gosta de pimentinho? Esse comeu uma pizza Mais gente? É, vai vir mais gente pelo jeito Devido às obras, é possível que os membros caiam irresponsavelmente próximo ao lê Isso é sério? Acidentes podem resultar em não ou não coberto para o seguro da incêndia Jai, cuidado Obrigado por avisar Hum Cadê o que eu tinha que quebrar? Eu vi que tinha um Hum Era aqui Mas ele já foi Não vai precisar quebrar Eu achei que o macarrão podia quebrar Opa Eita priula Quando começa ele não para nunca Tá ficando aqui no cantinho É Nem no cantinho adianta O senhor Jai deve estar confuso Evite as formas que eles têm de acertá-lo Tudo bem Chegando os reforços Hum Deixa que eu resolvo É tu mesmo que vai resolver Vamos lá Vai ser eles vindo aí Percebi E aí camaradas Eita Ô Jai, não vacila É, permite, dá uma ajudinha A câmera também não ajuda Aí fica difícil Ah, ele já foi embora Tá, o bom é que eles dão HP pra mim Então, tá, ó A gente sai Ah não, você tá vacilando Tá me zoando Saiam daí Saiam daí Saiam daí Saiam daí Dá uma ajudinha também Vai Olha lá, macarrão Eita Eita Ah, você fez eu perder o meu Após disso, você vai tomar Eu vou dar um pouco Não vai Vem a ver É Minha vez Tá, elimina Tô tudo bem travado Pára com isso Legal que eu vi ela se mexendo ali Vem cá, vem Conhece o meu amigo Mech Isso Coi oi excelente e aí gente de boa não tinha visto vocês aqui perfeito tamo aqui eita que eu não vi você viu e a minha mãe eu consigo achei que ia conseguir eu já nem lembro mais quais quais que eram os golpes mas tá bom e aí categoria S pelo menos tempo foi bom você imagina que as alas 1 e 2 sejam uma do lado da outra né Mais obras à frente. Cuidado com seus corpos. Obrigada. De novo? O que eles estão construindo? Cara, como é que eu saio dessa? Ok. Espero que tenha acabado. Eu também, porque falta pouco. Falta pouco pra tu cair. O garoto ainda tá no lift? Vamos, rapazes. Fiz forte! Façam aquela coisa para... Uou! Tem que tirar esse trem. Eu disse que eu vi o Macaron aqui. Macaron! Boa ideia, dupla de rango. Deixa eu captar. Vai lá, Macaron. Pô, só isso, Macaron? Ajuda aí. Vamos pra cá. Pronto. Perfeito. Desce! Desce! Feio! Hum... Esse daqui já foi. Oi, gente. Beleza? Deixa eu só... Sai daqui, Miguel. E aí? Ajudou de boa com você? Pronto. Eita. Mais frios? Eles querem mesmo colocar um feio na gente. Ok. Você usou seu último trocadilho nessa missão. De fato. E... Eu não lembro mais de nenhum nome. Pera, é muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. Pera, é muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. Pera, é muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. Pera, é muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. Pera, não é muita coisa que eu quero ir e vai cair a gente. Pera, é muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. Tem que ser, mas não tem que ir. Alright. Por favor. Fica com ele. Essa é a ajuda. Pera, não tem que sair. Perfeito Literalmente Caraca, esse daí Não tá sendo perdoado 3 depois, voador de primeiro Pronto Vamos lá, macarrão Pelo outro lado Vai lá, macarrão, é contigo Oh, câmera Vamos lá, macarrão Isso Eu não duvido nada que o macarrão consiga quebrar o escudo dele Tudo bem, sincero Vem cá, macarrão Macarrão, vai Vai que é sua, macarrão Destrói ele, macarrão Perfeito Ah, sério Desculpa Eu tava tentando Ah, que mentira Legal que ela é real, uma chefe Ela fala com o pessoal Ela não é que nem, por exemplo, a mimose A mimose? Não, não era mimose Era... Oh, boné Qual que era o nome da... Mira Isso Eu não lembro qual que era o nome da outra Que enfrentei Olha ele dando um joinha ali E se você estiver gostando, não esquece Se eu gostei Faz que nem um macarrão Deixa se eu gostei Muito maneiro isso Mas que ele... Cadê? Qual que trancou Aí, aí, gente Beleza Me ajudei a encontrar qual que foi trancado E você sai daí Tchau Com freio Ah, esfrega Ai, macarrão Concentra aqui Ô, fi Já falei pra você sair Não é você não Sai daqui Boa, câmera Mira em quem eu não quero Dá um... A câmera tem mania de focar no mais forte Eu não quero focar no mais forte Que eu espanquei meu microfone sem querer Foi mal É emoção É emoção Ô, câmera A emoção me fez espancar o microfone Desculpa Nenhum microfone foi agredido durante as gravações desse vídeo Só o meu Esse aqui já foi Eita, fi Que que é isso? Que que é isso? Quem foi que te ensinou isso daí? Quem foi que te ensinou as coisas, véi? Quem foi que te ensinou isso? Não pode Pô, que bom, mas Sai Vira O foco são sempre nos que estão ateando de longe Esses daí são os mais chatos Ficou 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 Já vai atirar uma bomba ali Vai me acertar Ok, ele já era Agora, cadê o freio? Hum, esse aqui Ó, a câmera virando sozinha Ficou Eu não quero assistência na câmera não Quando eu quiser, eu aviso o jogo Você me manda focar nos freios E fica fazendo isso comigo Eita Só te acertar assim agora Ótimo Que eu consigo focar Enganando o jogo, não é mesmo? Ô boné O que? Nossa, que trocadilho é esse? Ui Bom, vamos tentar de novo aqui O garoto ainda está no livro? Mas eu vou fazer isso no próximo vídeo Porque esse aqui já está grande demais E já deve estar bem no finalzinho E eu estou vacinando bastante Eu já espanquei, meu coitado, meu microfone Então é isso Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui Não se esqueçam de avaliar e comentar Isso ajuda imensamente o canal Se é a primeira vez Inscreva-se para acompanhar os futuros vídeos Muito obrigado aos membros pelo apoio E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí